Música Estamos vivendo um estado de exceção, isso é evidente, né? Essa tragédia não bastou como exemplo Está ocorrendo em outros estados, em outras universidades Agora a gente viu em Minas Gerais o que acabou de acontecer também Que foi colocado justamente isso Que não bastou essa morte, essa tragédia Para que houvesse um fim nesse estado de coisas E inclusive voltou a acontecer aqui na UFSC Outra batida, digamos assim, no mesmo molde E isso a gente tem que reagir Porque se passa por cima da tal da presunção de inocência Garantida a todo e qualquer cidadão Então é algo apavorante, algo inadmissível, revoltante E a gente tem que levar para que a população saiba o que significa isso E a população ignora, né? Ignora seus direitos de cidadão A maioria continua apática, né? Infelizmente o nosso país está, assim, pouca gente que a gente percebe Que tem uma consciência, né? Política, dos fatos, a maioria é apática, né? A mídia toda joga aquilo como se... Basta levar uma pessoa algemada e pronto, né? Então, quer dizer, a pessoa olha aquela imagem Vê alguém ali algemado E automaticamente associa aquela pessoa a um criminoso E exatamente é essa a narrativa que tenta passar, inclusive, o conjunto dos atores do abuso do poder Tanto a imprensa, quanto os atores do Ministério Público, o Ministério Federal, da Corregedoria Todos eles, na verdade, tentam explicar que foi uma decisão unilateral do reitor de ter retirado a vida dele Ou seja, o fato de todo o vexame que ele passou, de todo o abuso de poder que ele teve Da prisão de forma totalmente anormal daquilo que é a regra do Estado Democrático de Direito Não vale nada para uma decisão dele que tomou no momento em que ele foi incluído De todas as suas possibilidades mínimas de liberdade, né? Quer dizer, não poderia acessar a universidade, não poderia continuar dando aula para os estudantes Não poderia estar o tempo todo no espaço no qual ele sempre esteve E nunca foi, de fato, provado que tivesse uma ação de tal tamanho Que tivesse que tirar a liberdade dele de ocupar os espaços que ele ocupava Eu acho que todo e qualquer processo de investigação, de apuração de malfeitos tem que ser feito Mas dentro do rigor da lei O que nós vemos hoje, na realidade, é um Estado de absoluto exceção para uns e regarias para outros Você vê aviões cheios de drogas, malas cheias de dinheiros E vários desses não são, de fato, molestados com a mesma contundência com que alguns são E a gente está falando do quê? De um reitor que foi eleito pela universidade, na realidade Que é uma pessoa que cumpre um cargo público que deveria ter um mínimo de respeito Até porque existe uma autonomia da universidade para poder responder a toda e qualquer questão Inclusive naquilo que seja de malfeitos Mas dentro das regras democráticas, e não foi o que aconteceu Então nós estamos protestando exatamente por essas questões Primeiro, que trata-se de um momento delicado em que está havendo corte de recursos para as universidades Para a educação, para o ensino E, com certeza, isso leva a gente a desmontar o papel que cumpre a universidade ainda Na defesa de uma sociedade, da tecnologia, que possa ser para todos, na realidade Mesmo que a gente tenha uma série de críticas à universidade Que ela ainda serve muito mais às elites do que ao corpo da população É necessário a gente fazer a salvaguarda do instrumento que é a universidade federal Ainda com a possibilidade que ela tem de ser, de fato, um espaço de acesso para populações Para o ensino, para a educação, para a pesquisa, para a extensão Para melhorar a nossa capacidade de discernir E ter, inclusive, uma soberania nacional que seja digna do povo brasileiro Então eu acho que a nossa mobilização, ela está, com certeza, tem a indignação da morte do reitor Mas tem uma indignação muito maior, na realidade Que é o atropelo do processo da gestão democrática deste país Hoje, as perdas de direitos que diz respeito à previdência, aos trabalhadores, à educação e à saúde Estão nesse bojo, na realidade Nós temos alguns senhores, na realidade, que se colocam como se fosse deuses no Olimpo A impor verdades absolutas em métodos de exceção Isso tem que acabar, na realidade Nós já vivemos isso em período recente, de 64 a 84 Não podemos deixar com que isso volte de novo Então, não há abuso de poder, não há estado de exceção E pela universidade pública gratuita, e mais do que isso Temos que apurar todos os malfeitos Sejam eles feitos pela universidade, seja feito pela polícia federal Seja feito pela justiça federal, seja por qualquer ator público Por isso, nós estamos dando, inclusive, as faces do abuso do poder aqui Colocando em parça pública Que a juíza, que o promotor, que o delegado, que o procurador, que o corregedor Todos tenham que responder por esse ato O Brasil inteiro está indignado com a morte do reitor Não pela defesa do reitor, pela pessoa do reitor em si Mas, na realidade, primeiro, para a instituição que é o reitor Segundo, pelo Estado Democrático que dá a liberdade com que as pessoas possam ter, de fato O direito de defesa extrema, na realidade E não foi o que houve Houve abuso de poder Colocaram 105 policiais armados até os dentes Que eles não fazem vestida dessa condição Contra verdadeiros bandidos, verdadeiros máfias, na realidade Não colocam isso Agora, dentro de uma instituição de ensino, fazer esse tipo de coisa É sair fora do comum E é isso que a gente está fazendo a denúncia A Universidade Federal vai ter, inclusive, eleição para o novo reitor E esperando que o novo reitor se coloque a essa altura De exigir a apuração plena de todos os fatos Internos e externos Esse é o nosso apelo Esse é o apelo nosso Do movimento Floripa contra o Estado de exceção Em defesa da UFSC Em defesa daquilo que nós temos mais sagrado Que são as vidas das pessoas E a possibilidade de a gente viver fraternalmente, de forma democrática Okingão, o Когда da UFSC Em defesa da UFSC